Oi gente, eu sou a Lady Ramos do canal Lady Ramos Minimalista e no vídeo de hoje eu pedi para o meu namorado cortar meu cabelo porque eu já estou querendo cortar há muito tempo, meu cabelo está muito grande e está muito quente aqui em Manaus chegou o período de verão e eu estou sofrendo com o cabelão e como vocês sabem eu não pinto meu cabelo tem mais de 4 anos e eu quero ressaltar os cabelinhos brancos, olha só, eu quero deixar eles mais evidentes, então eu acredito que um corte curto vai deixar eles mais evidentes ainda porque eu aceitei meus cabelinhos brancos, já acho eles lindos, não vejo a hora da mecha ficar maior ainda e estou querendo cortar olha só o comprimento como ele está agora e a gente vai se aventurar, meu namorado não queria, ele não queria cortar ele está com um pouco de medo, mas eu confio nele, vai dar tudo certo e vou mostrar para vocês aí esse processo da gente cortando o meu cabelo fiz aqui um adendo nesse vídeo que eu não tinha explicado o motivo de eu cortar o cabelo em casa então, além da economia, para economizar, é óbvio, eu corto o cabelo em casa porque eu tenho um pequeno trauma de uma vez que eu fui ao salão e aí lá eu descolori, aí meu cabelo caiu, eu tive corte químico, então eu fiquei bem traumatizada de salão e toda vez que eu ia cortar meu cabelo no salão, cortava meu cabelo demais, não cortava do jeito que eu queria aí eu comecei a cortar em casa, primeiro minha irmã cortava para mim, depois eu comecei a cortar sozinha, tem pedido eu cortando o cabelo sozinha e hoje em dia eu peço para quem estiver por perto, no caso eu pedi aí do meu namorado para cortar e eu gosto porque corta do jeito que eu quero, do tamanho que eu quero e se der ruim a responsabilidade é minha, sabe? e economiza, então só para acrescentar aí no vídeo que eu não tinha falado porque eu não cortava o cabelo fora e como eu aderi, assim, os cabelinhos brancos, né? Eu já aceitei então sempre que eu falo, assim, com alguém da área, eles querem pintar o cabelo e tal e aí já não vai de acordo, né? e é isso se você gosta desse tipo de vídeo, de gente louca que corta o cabelo em casa é... que isso é aventura mesmo, já deixa aí seu like e uma hora para o vídeo para ver como é que vai ficar o resultado desse corte esse é o meu namorado e ele que vai cortar meu cabelo não sei se vai dar certo, mas vamos ter fé eu acho que não dá certo não vai, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir no meio bem dividido no meio vê aí se atrás está dividido no meio ou não tem que ajeitar aqui no meio tá, ajeita aí aí a gente vai começar tirando aqui, acho que uns cinco dedinhos de cabelo aqui está meio torto, mano é estilo ó, vai ver aí é como se eu fizer só vê se... vê se... vê se... aí eu seria uma... vamos, a minha mãe vai, vê se está certinho tá gente, vocês podem ver que a gente não sabe o que está fazendo, né já aí agora é que... vem cá eu vou colocar pra trás Mas, porque é o jeito que eu, ó, não vai dar não, confio, ó, vou colocar pra trás, aí você vai contar um palmo, um palmo assim, ó, não, Alberto não, fechado, é, não vai, conta aí da ponta, da ponta, sentia bem pra ver, isso, da ponta pra cima um palmo, é, o meu cabelo ele tá cortado em V, não é bem um V, é aquele estilo butterfly, sabem, butterfly hair, aí ele tá cheio de camadinhas assim, já, vê aí um palmo, fechado mesmo, fechado, você acha que é pouco? É, dá pra fazer uma aberta aqui, ó, uma piranha bem aqui, ó, é, então faz o aberto, aí você vai ver onde é que ele, tem uma piranha bem aqui, você vai colocar a piranha em cima, e você vai cortar a parte de baixo, Um palmo, isso, coloca a piranha em cima, e aí você vai cortar a parte de baixo, Tá bom aqui? Tão vendo aí? Não, não vou pra vocês verem, amor. Você acha que vai ficar bom? Bem aqui, ó, aqui. Ah, acho que sim, sim. Não, vai ficar na metade da costa, né? Vai. Então vai. Certeza? Certeza. Deixa eu colocar o pano aqui pra não cejar tanto o chão. Sem pena, aqui, de uma vez? Vai, amor, sem pena. Meu Deus, amor. Caralho, tesoura cega. Amor, não pode falar a palavra, eu não vi. Meu Deus, tesoura cega. Oi? Deixa eu ver. Meu Deus, olha isso. Caraca, quanto cabelo. Eu te dei. Te dei. Ficou bem, eu tô, senão, não? Gente, vai bater o pulo já, né? Meu Deus, olha isso, que bonitinho. Ai, que lindo. Eu tô doida pra botar pra frente. Posso colocar pra frente? Pode. Ai, meu Deus. Já? Também tô torto? Eu vou lavar ele, vou hidratar, vou passar a chapinha e aí ele vai ver o que ficou com a pontinha errada, se ficou. Porque ele é pra ficar com pontinhas, amor. Né? Ele tá com, ele tá com camadas, então... Ó, aqui, só daqui, ó. Se tiver muito grande, aí você tira. Ó. A tesoura tá sem ponta, né? Amor, será que tá gravando? É bom que eu peguei. Deixa eu ver, se não tiver, eu vou ficar chorando. Tá, tá gravando. Vou colocar pra frente. Vou. Ai, meu Deus. Ah! Olha que lindo! Ó, meu Deus, ficou muito lindo. Nossa, amor, tem mais pontas, amor. Vamos logo ajeitar? Ó, aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui. Essa pontinha aqui. Quanto, quanto quer aqui, tá bom? Eu acho que sim. Pra ela ficar do tamanho dessa aqui. Porque ele tá mais encamada, né? Isso, garoto. Meu Deus, que coisa mais linda, amor. Olha, gente. Isso aqui, eu não vou nem precisar, tipo, tá me preocupando muito com chapinha. Porque ele já fica bonito, ó. Natural, né? E eu ainda vou lavar. Deixa eu ver de ladinho como é que fica. Ai, nossa, que alívio. Parece que tirou... Ó, tem... Eu tô vendo outras pontas, é. Uma aqui. Segura. Deixa eu chicar aqui pra você. Tá bom? Tá. Aí, tem outra bem aqui, ó. Eu gosto dele porque ele vai lá e manda ver. Ah, pelo menos eu vou ver. Deu certo! Ai, meu Deus, deu certo. Chegou, eu tô vermelha de medo. Nossa, amor, ficou muito lindo. Vou tirar mais? Não, acho que tá bom, né? O que que você achou? Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Vê. Você achou? Ficou ótimo. Ficou bom? Ficou. Vem cá, chega aqui comigo. Tá bom pra tirar as fotos? Sim. Ai, eu achei que ficou tudo. Eu fiquei mais menininha ainda, né? Eu vou lavar, vou hidratar, vou fazer a chapinha e aí eu volto pra mostrar pra vocês. Fiz a chapinha, alisei bem ele. Ficou assim. Bem bonitinho, né? Ele ficou assim, liso. Fiz a chapinha, alisei. Eu amei o resultado dele, tanto liso como natural, né? Quando tava, quando o Lucas cortou. Achei que ficou muito bonitinho. Tava com saudade de ter cabelo curto. E olha só. Meus fiozinhos brancos, bem em evidência. Agora vai ficar ainda mais em evidência. Bem contente com o resultado. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí da minha mudança de visual. Agradecer ao meu namorado que cortou. Ficou perfeito. Depois ele ainda deu uma ajeitadinha. Vem cá, amor. Obrigada por ter cortado. Ficou lindo. Ele também cortou o cabelo, mas no salão, né? Eu não pedi pra você contar. Não, eu não. Deus do livre. É isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.